Nesse vídeo vou falar rapidamente a respeito de uma oferta de cartão de crédito no Serasa. Dessa vez é o cartão de crédito Santander Pessoa Jurídica, tá galera? Então fica comigo até o final desse vídeo, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e aproveita para ativar as notificações para não perder os próximos vídeos referente a cartões de crédito, empréstimos, cheque especial e muito mais, tá bom? Então sem enrolação já vou deixar também aqui na descrição desse vídeo o link para você participar do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita e tirar todas as suas dúvidas referente a cartões de crédito, empréstimos e contas, tá bom? Bom meus amigos, o Serasa está notificando o cliente com a conta PJ do Santander, mas cartão MEI, é isso mesmo. Como vocês podem ver aí na tela, esse novo cartão MEI do Santander da conta PJ, está aparecendo para alguns clientes lá no Serasa, tá? Como vocês podem ver aí, fala o seguinte, detalhes da oferta, Santander PJ, mas cartão, né? E aí tem esse cartão aí do Santander na bandeira Mastercard, com a tecnologia contactless e o nomezinho aí do lado esquerdo abaixo MEI. Aí vocês podem ver nessa oferta que não tem o valor do limite, tá? Limite a consultar. Porém, anuidade, eu já deixei bem destacada, é que são 12 parcelas de R$8,28, tá galera? Então, nesse caso aqui, eu recomendo o cliente não solicitar abertura de contas, tá? Porque provavelmente aí, posso ser que venha um limite que não é tão legal, tá galera? Por conta aí de não aparecer nenhum valor de limite no momento. No próximo print, benefícios dessa oferta. Descontos, conveniências, outros. Como funciona? Revise todos os detalhes do seu pedido. Finalize seu pedido na plataforma do parceiro e receba o resultado do seu perfil. Detalhes do cartão. Aqui fala que o cartão é do Santander, é pessoa jurídica. Limite a consultar, né? Como eu falei, pode ser que não venha dar muito certo se aparecer para você. Limite a consultar, tá? Só solicite, de fato, se já mostrar o limite do cartão, porque a chance é maior de aprovação, tá pessoal? Fica aí essa dica para vocês. Aqui informam também que é na bandeira Mastercard e o emissor é o próprio Santander Pessoa Jurídica. Anuidade, mais uma vez, 12 parcelas de R$8,28. E na sequência tem os juros do crédito rotativo. A taxa média girando aí em torno de 8,33% ao mês e 99,00% ao mês, tá? Já o custo efetivo total está na taxa média aí de 10% ao mês e também 10% ao ano. E aí, pessoal, pode você analisar, né? Se mostrar o limite para você. Se realmente for do seu interesse esse cartão, aí você vai clicar na opção pedir, tá? E em seguida você vai preencher algumas informações e aguardar o retorno do parceiro Santander, que pode levar até 10 dias úteis. Tá aí, meus amigos, mais uma informação a respeito do Banco Santander, que está notificando clientes pelo Serasa através do cartão As Contas Pessoas Jurídicas. Se você recebeu essa notificação aí através do Serasa, comenta aqui abaixo se você solicitou e também se você foi aprovado nessa conta mais cartão. Lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho